Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o Grisado hoje lançou os desafios da semana 2 dessa temporada 8 Então nesse vídeo vou dar algumas dicas que podem ajudar vocês a resolver esses desafios E você também pode me ajudar, mano, se você quiser colocar meu nick lá no evento Apoia um Criador na Loja Eu vou ficar muito feliz mesmo com essa moral que vocês podem dar aqui pro conteúdo do canal, ok, manos? Então vamos lá, o primeiro desafio é para você pousar no bairro Só que esse é apenas o primeiro estágio O segundo estágio é para você pousar na cratera empoeirada Terceiro estágio pousar no pico polar Quarto estágio pousar em margens esnobias E o quinto último estágio pousar lá no paraíso das palmeiras O segundo desafio é para você causar dano a entrega de suprimentos em queda 200 de dano Então quando o drop está caindo do céu você causa dano nele, é bem simples esse desafio E outro desafio é para você eliminar oponentes em fontes salgadas ou em colinas assombradas Três oponentes no total nesses dois locais Agora vindo aqui para os desafios para quem tem o passe de batalha pago O primeiro desafio possui estágios O estágio 1 é para você ganhar vida com maçãs 25 de vida É o seguinte, mano, se você está com 100 de vida Basta você se tacar de uma altura pequena, né, que você já perde um pouco de vida E as maçãs se encontram na maior parte de perto de via do varejo e fontes salgadas, ok? O segundo estágio é para você ganhar vida com fogueiras 50 de vida E o terceiro estágio é para você ganhar vida com medkit 75 de vida Outro desafio é para você visitar os pontos norte, sul, leste e oeste mais distantes da ilha É o seguinte, o ponto norte mais distante da ilha Fica bem perto do cruzamento da sucata ou um pouco atrás de algumas fábricas que tem ali do lado, ok? O ponto sul mais distante da ilha Fica bem atrás da cidade da sorte, bem do lado daquele porco de pedra O ponto do leste Fica atrás daquela mansão dos heróis totalmente quebrada Você pode encontrar aquela plaquinha que indica o leste E no oeste, né, o ponto mais distante da ilha Fica atrás da segunda casa, de baixo pra cima Lá atrás de margens e snobs, ok? E o penúltimo desafio dessa semana É para você causar dano com um canhão pirata a oponentes Sem de dano E esse desafio não é tão simples Porque não é fácil causar dano com um novo item dessa temporada 8 Os canhões pirata estão explorados em vários locais do mapa Mas você pode encontrar eles facilmente nos acampamentos pirata e também no barco pirata Que fica lá na praia da preguiça Estarei mostrando aí no mapa os locais desses acampamentos pirata E se você quiser conferir o local exato Eu peço, né, que você dê uma olhada no vídeo que eu fiz da semana passada Dos desafios da semana 1 Que eu mostro o local exato dos acampamentos pirata Que possuem vários canhões Para você estar resolvendo esse desafio E o último desafio É para você vasculhar um baú Em diferentes pontos denominados Em uma única partida Em três pontos denominados diferentes Então é o seguinte Pontos denominados são aqueles locais do mapa que tem nome Torres Tortas Parque Agradável Via do Varejo Esse tipo de local aí Você tem que pegar um baú em três locais Com nomes diferentes Na mesma partida Bem simples também, ok? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou E esse vídeo foi útil para você Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E se você quiser me apoiar na loja Eu vou ficar muito feliz mesmo E mande esse vídeo para seus amigos também Para eles estarem sabendo como resolver os desafios Dessa semana 2 Aí para vocês uparem o passo de batalha juntos Nessa temporada Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui